A melhor picape compacta da categoria ganha uma configuração inédita. É a nova Volkswagen Saveiro Cabine Dupla, que chega oferecendo conforto para até 5 passageiros e o maior pacote de tecnologia e segurança do segmento. Com a chegada da nova versão, a linha Saveiro passa a contar com 7 configurações, entre cabine simples, cabine estendida e cabine dupla e duas opções de motor 1.6 MSI. Para garantir o conforto para até 3 passageiros, o assento traseiro ficou mais elevado em relação aos bancos da frente, melhorando a ergonomia e ampliando a visibilidade. Quem viaja na parte traseira conta com itens de conveniência, como porta-garrafas e uma saída de 12 volts adicional. Todos os modelos contam com 3 apoios de cabeça no banco traseiro, vidros laterais basculantes, desembaçador térmico na vigia traseira e sistema de abertura e fechamento da tampa da caçamba, com molas a gás, que aliviam o peso na hora de abrir ou fechar. Além da cabine maior, a nova Saveiro Cabine Dupla ficou 4 centímetros mais alta do que a versão de cabine estendida. Mesmo com as mudanças, os designers da Volkswagen tiveram sucesso ao manter as formas equilibradas, com linhas bem definidas e visual esportivo. O novo rack para o teto, além de ser um apoio útil para cargas, se incorpora como mais um elemento de estilo do modelo. A Saveiro Cabine Dupla está disponível em três versões de acabamento. Trendline, a nova Highline, opção que estreia para cabine dupla, e Cross. São duas as opções de motorização, 1.6 MSI, de até 104 cv, e o novo 1.6 MSI, de até 120 cv. Desde a versão de entrada, Trendline, a nova cabine dupla oferece recursos inéditos de segurança entre as picapes compactas. Destaque para os freios a disco nas quatro rodas, com ABS, e os sistemas EBD, de distribuição eletrônica da força de frenagem. MSR, que evita o escorregamento das rodas em pisos de baixo atrito. GMA, que proporciona diferentes forças de frenagem. E o ESS, que sinaliza automaticamente aos veículos que vêm atrás quando se faz uma frenagem de emergência. A Saveiro Cabine Dupla conta ainda na versão Trendline, com direção hidráulica, vidros elétricos, travamento central, banco do motorista com regulagem de altura, antena no teto, para-choques pintados na cor do veículo e rodas de aço Aro 14. A versão Highline faz sua estreia na Saveiro Cabine Dupla. Além dos equipamentos oferecidos na Trendline, a Highline traz ainda mais itens de conforto e conveniência. A Saveiro Highline Cabine Dupla conta com ar-condicionado, faróis duplos, faróis e luz de neblina, para-brisa degradê, alarme quilés, volante multifuncional e rodas de aço Aro 15, com calotas exclusivas. Opcionalmente, pode ser equipada com rodas de liga leve e pneus 205-60. Outros equipamentos de série da versão Highline são os sensores de estacionamento traseiros Park Pilot, com o exclusivo OPC, que exibe na tela central do rádio a distância dos obstáculos, e retrovisor direito com a função Tiltdown, que direciona o espelho automaticamente para o meio fio toda vez que a marcha a ré é engatada. As versões Trendline e Highline são equipadas com o motor 1.6 MSI, de quatro cilindros e oito válvulas, que desenvolve 101 cavalos com gasolina e 104 cavalos quando abastecido com etanol. A Saveiro Cross Cabine Dupla agora assume o posto de picape compacta com o maior pacote de itens de tecnologia da categoria. O pacote de série inclui controle de estabilidade ESC, freios ABS com função off-road, que reduz o espaço de frenagem em estradas não pavimentadas, sistema de assistência à frenagem BAS, que atua em conjunto com os sistemas ABS e ESC, reconhecendo automaticamente as frenagens de emergência, aumentando a pressão no circuito hidráulico e nas pinças de freio. A nova Saveiro Cross Cabine Dupla é equipada também com controle de tração, TCS, bloqueio eletrônico do diferencial, EDL e o assistente de partida em rampa, HSA, que impede durante dois segundos que o veículo recue em aclives acima de 5% quando o condutor soltar o pedal do freio. A Saveiro Cross Cabine Dupla é equipada com o novo motor 1.6 MSI de 4 cilindros e 16 válvulas, com bloco e cabeçote de alumínio. Com sistema de partida a frio, que dispensa o tanque auxiliar de gasolina, esse motor desenvolve 120 cavalos com etanol a 5.750 rotações por minuto. O torque máximo é atingido aos 4.000 RPM, chegando a 16,8 kgfm com etanol. Graças a esse motor, a Saveiro Cross Cabine Dupla é capaz de acelerar de 0 a 100 em 10,1 segundos e atingir os 177 km por hora, quando usa etanol. Requintada e esportiva, a Saveiro Cross Cabine Dupla revela sofisticação em cada detalhe. Traz o volante multifuncional revestido de couro, exclusivas rodas de liga leve Aro 15 com pneus 205-60 de uso misto, faróis com a função Coming in Living Home. Aliada ao visual exclusivo, a lista de itens de acabamento inclui ainda capota marítima, Santo Antônio com visual diferenciado e ganchos deslizantes para fixação de carga na caçamba. Entre os equipamentos opcionais da versão Cross, a novidade é o módulo tecnológico, que inclui controlador automático de velocidade, retrovisor interno eletrocrômico, sensores de chuva e acendimento automático dos faróis. Fabricada em São Bernardo do Campo, a nova Saveiro Cabine Dupla chega em setembro às 630 concessionárias da marca no Brasil. Volkswagen, das Auto.